Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, estou gravando aqui o segundo vídeo de sequência. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu joguei com a minha... Com a minha não, né? Com a nova M9 Emerald que está no meu inventário. Aí, Saulo, de quem é essa M9 aí? Você falou que não é sua? Vai assistir o vídeo aí, é o último vídeo do canal. E, mano, hoje eu estou aqui para abrirmos muitas estrelas. Exatamente R$3.846,00 em estrelas em busca da AK-47 X-Ray. Então, vamos que vamos. Estou em live. Tweet.tv barra. Salve, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Galera, aqui está. Eu vendi aqui as skins que profitamos no vídeo de ontem. Eu postei um vídeo ontem em busca da AK. E eu profitei várias skins. Há oito horas atrás, eu profitei várias skins. Eu simplesmente vendi as skins que eu profitei. Estou com R$3.800,00 e é com esses R$3.800,00 que a gente vai em busca da AK-47 X-Ray. Além disso, no vídeo de hoje eu vou abrir também R$50,00 aqui em caixas no CSGO.net na conta de algum viewer meu que está me assistindo. Então, no final do vídeo, depois que a gente terminar de abrir as estrelas, a gente vai vir aqui para o CSGO.net. Eu vou entrar na conta do viewer que ganhou o sorteio. Vou clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e vou depositar utilizando o cupom SALLO. S-A-U-L-L-O. Por que eu tenho que utilizar o cupom SALLO? Porque ele ganha 35% de bônus no depósito, né? Então, tipo, se eu depositar R$50,00, vai entrar R$67,50 para ele. Além disso, você utilizando o cupom SALLO ainda participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$3.000,00. E também pode girar aqui essa roda de bônus e resgatar um prêmio bem legal. No caso, eu já girei a minha, não dá mais. Entra aí, o link está na descrição. Pelo menos gira a roda de bônus. Se você for depositar, não se esqueça. Entra pelo link que está na descrição, clica no botãozinho verde aqui e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar os 55%. Então, vou mandar um salve para a galera que está aqui na minha live agora. Estamos aqui com 1.400 pessoas na live. Estamos juntos, vamos que vamos. Já estamos em live há mais de 3 horas. Eu estou fazendo lives todos os dias. E vamos. Daqui a pouco a gente volta para o CSGO.net porque agora a gente tem uma pendência aqui com o CSGO. Com o CSGO. Ó, retornou essa Glock. Eu não quis vender essa Glock. Por quê? Porque ela está com um float muito legalzinho, né, mano? Me arrependi de ter colocado no mercado. Rebovi ela, peguei ela para mim de volta e boa. Vamos que vamos, galera. Ó, vamos começar aqui então. 100 estrelas. Eu já vou começar abrindo como? 400 estrelas numa paulada, ó. 100. 100. 200. 200. 300. Eita, pera aí. Ainda não. 300. Eu estou querendo a AK X-Ray porque eu já ganhei a Alp Fade. Então, por isso que hoje a gente vai em busca da AK X-Ray. Estamos aí com 400 estrelas e vamos aqui, ó. Modo rápido. Tudo no modo rápido. Dá ali. Dá ali. Vamos. Se Deus quiser, venha a AK X-Ray. Todo mundo aí do chat, vai. X-Ray. Pum, pum, pum. X-Ray. Pum, pum, pum. X-Ray. Tanana. Tu, tchá, tchá. Tu, tu, X-Ray. Bora. Falta pouco, rapaziada. 16. 12. Ai, meu Deus. Zero. Primeiras 10, não. Primeiras 20, não. Primeiras 30, não. Primeiras 40, não. Tem 50, irmão. Caralho. Sem primeiras, mano. Não veio uma skin roxa, irmão. Não veio uma skin roxa. Vamos aqui, galera. Mais 400 estrelas. Eu acho que o 400 está zicano. Vamos 200inha. 200 estrelas. Tudo pro contrato, irmão. Mano, eu vou fazer um contrato de troca com essas... Uma, duas, três, quatro... 50%, galera. 50... 60%. 60% dá bom, galera. Deu bom. Bora. Vamos abrir mais... Eu vou abrir 400 de uma vez, mano. Não quero nem saber. Mano, se vier a AK X-Ray, eu sorteio duas facas hoje. Não sorteio uma. Sorteio duas. Mas tem que vir a AK X-Ray. Bora. X-Ray agora. Tem. Vem, X-Ray. Vem, vem, X-Ray. Nas 10 primeiras, nada. Nas 20 primeiras, nada também. Nas 30 primeiras... Nada. Nas 40 primeiras... Ah, mano, eu tô desistindo. Opa! Opa! Veio uma rosa! Opa! Mano, se vier... Se vier a AK X-Ray, eu sorteio 100 R8s pra vocês. Nessa live eu já abri mil estrelas. 1.100 agora. 1.200. 1.200. 1.300. 1.400 até agora já. 1.400 estrelas só agora. E vamos lá. Vamos lá. Vamos em busca da AK. Primeiras 10. Opa! Mô, obrigado pelo sub. Olha só, galera. A Má acabou de dar um sub de presente para o Kinguin. Mô, obrigado. Te amo muito, muito, muito. Obrigado pelo sub. Opa! Opa! Olha o que que já chegou com o sub. Uma skinzinha roxa. God, God. Meu, nova de fábrica. Vamos ver quanto que vale. Ela vale 175 reais. God, 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 God. Tá, vamos fazer aí os contratos que só vai dar pra gente abrir mais cento e poucas estrelas aí em busca da AK. Tá complicado pra nós, meus manos. Tá bem complicado pra nós a situação aqui agora. Vamos fazer um contrato aqui, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 chances de dar bom. E 5 chances de dar ruim. Vamos ver se vai dar bom. Foda-se. 4. Foda-se. Mano, 1, 2, 3, 4 chances de dar bom. 4 chances de dar bom. Mas eu acho que é hip se eu fizer isso. 175, mais 175, mais cento e pouco. Eu acho que não vai dar God, não. Acho que nem faz sentido. Vamos abrir as estrelas lá primeiro e depois a gente vai ver se faz isso. Eu acho que não tem cálculo pra dar bom. Tá, vamos comprar aqui as estrelas. Vamos que vamos. As últimas estrelas aí. 100 estrelas. Ativamos. 1.550 estrelas, galera. 1.550 estrelas. Dois negocinhos. A gente consegue pegar dois adesivinhos aqui, ó. Playban. Playban. Pegamos dois adesivinhos. Dos dois adesivinhos veio uma cobra. Ó, veio um adesivo rosa. Mas a X-Ray não quer vir, né? X-Ray não quer vir. Opa! A casinha é legal. A casinha não, Galilzinha é legal, hein? Deve estar Factory New. Bonita, bonita, linda. Nas 20 primeiras uma Galil. A Galil veio pouco usada. Float 0.12. Essa Galil vale 150 reais. Tá, né? Mas é bonita a Galil, hein? Da hora, da hora. A sorte foi pro adesivo. Quanto que vale essa merda? Esse adesivo. 13 reais. Ó, mano. Esse adesivo aqui, ó. Tem um lugar especial. Eu já tô querendo raspar esse adesivo aqui. Faz tempo. Tem um lugar especial pra esse adesivo. Na AlpFade. Agora eu vou sortear pra vocês 50 dólares no CSGO.net. Dá tempo de participar ainda. Bernardo Dias é sub. Ele é sub, God. Prada e Cash. Vamos ver se tá na live, né? Vamos ver se tá na live. Arroba. Prada e Cash. Tá na live. Tá na band. Irmão, manda uma mensagenzinha aí. Manda uma mensagenzinha aí no chat. Ó, ganhou como? Bônus para subs. Por isso que eu tô falando pra vocês, mano. Vale muito a pena ser sub. Sub tem muita chance de ganhar. Tô aqui, tô aqui, ó. Prada e... Prada e... Ó, mandei um sussurro aí pra você. Pode liberar o chat pra todo mundo, Venom. É, manda Steam senha e Steam guard. Ó, rapaziada. Tamo aqui na conta dele. Vamos ver o que... Ó, ele já abriu caixa no CSGO.net. Vamos ver se ele já usou o cupom Saulo. Ha! God! Aí sim, irmão. Saulo. Saulo. God demais. É tão God que eu não vou depositar 50 dólares, não. Eu vou depositar 50 euros usando o cupom Saulo. Bora. 50 euros, papito. Bora que vamos... Ah, primeiro vamos girar a rodada de bônus dele. Vamos só ver o que tinha aqui, ó. Ah, isso aqui não vale a pena. Dá pra gente obter aqui. Vamos girar de novo essa rodada de bônus dele. Bora. 50 euros, papito. Ó, ainda ganhou uma caixa de graça, irmão. Ainda ganhou uma caixa de graça de no máximo 1 euro, né? Dá pra obter ela depois que a gente depositar. Ó, cupom Saulo pra ganhar 35% de bônus. Vamos depositar 50 euros na conta dele. 50 euros, bora. 50 euros, vamos depositar aqui via cartones de credetones. E bora. Aí, clã. Depositado com sucesso. Vai entrar aqui na conta dele já. E já vamos solicitar lá a caixinha de graça. Já entrou. Vamos obter isso aqui. Vamos girar de novo a roda de bônus dele, né? Pra ver se vem um bonuzinho legal, né? Tomara que venha 50% de desconto em alguma caixa. Opa! 11 bônus points. 11 bônus points sem depositar 21 euros, é. Devia ser agora, né? Não, não. Mas se você for depositar depois, mais pra frente, né? Tá certo. Ó, galera. Vamos ganhar esse R8 pra ele. Vamos ganhar esse R8 pra ele. Cadê? Ah, não tem ainda a operação do R8. Ah, que merda. Será que tem um aprimoramento? R8. Será que tem um R8 azulzinho já aqui? Não tem, mano. Mas vamos ganhar um R8 mais caro pra ele. Mais caro não. Um R8 fade, que é um R8 padrão, assim, tá ligado? Um R8 estilo. Um euro pra quatro. É, não vou gastar os... Deixa quieto esse negócio de R8, irmão. Deixa quieto esse negócio de R8. E vamos abrir, mano. Ó. Estamos com 65. Oxi. Quem confia, irmão? Quem confia digitão? Quem confia digitão? Mas eu quero saber se o Pada Extase confia. Quero saber se ele confiar. Se ele confiar, a gente já dá ali. Se ele confiar, a gente já dá ali. Vai logo nisso. Ele confiou. Ele confiou na caixa do Saulinho. Bora. 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 Vamos. Saulão, não me decepciona. É isso, irmão. É isso. 81 euros. É isso, irmão. É isso, irmão. É Saulão. Bate no peito, cara. Bate no peito. 50 euros. Virou uma Alpineonor. Já vamos solicitar aqui. Virou uma Casimob. Já vamos solicitar aqui. Virou duas P250 Muertos. Virou uma K Frontside. Vamos solicitar também pra ele. Vai entrar na conta dele. Vem que vem que vem que vem, cara. Vem que vem que vem que vem. Depois ele vê o que ele vai fazer com esses negócios. Nossa, eu vou pegar essa P250 também que é linda. Peguei essa P250 que é maravilhosa. O resto, se a gente quiser vender, ainda tem 10 euros aqui pra tentar brincar com alguma coisa, irmão. Ainda tem 10 euros pra tentar brincar com alguma coisa. 10 euros. A gente abre o quê? O que a gente abre com 10 euros? Com 10 euros o quê? Eu vou abrir aqui uma dessa. Bora. 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 Acho que foi God. Caralho, só veio skin vermelha. God? God é Profit? É Profit que fala? Uma dessa aqui. God também? Caralho. Mano, que profitaço na conta do inscrito hoje, irmão. Que profitaço, irmão. E vamos tentar com esse 1 dólar, 1 euro. Um R8, foda-se. Vamos tentar um R8. Só pelo roleplay, tá ligado? Bora, win no R8. Ah, deu ruim. Safe, mano. Safe pra caralho. Surtudo mesmo. Obrigado, sauleira. Tamo junto aí, ó. Já vamos aceitar aqui na conta dele. A Glock. Pouco usada veio a Glock. Já vamos aceitar. A USP veio gasto. Eu acho que é bem desgastada. A P250 veio Factory New. Uh, lá, lá. É isso, é isso. A K47 veio bem desgastada, mas veio com adesivo de unicórnio. Ele que é bem... Ah, não é possível que já expirou, mano. Ah, não. Ele aceitou. Ele tava aceitando aqui também. Ele também tava aceitando. Eita, uma mensagem não lida, não. Ó, ele já aceitou aqui a Alpe. Uh, mano. A Alpe, que a gente ganhou na conta dele aqui, veio Factory New, irmão. Factory New vale 41 euros. Vamos só ver quantos euros que a gente profitou. Já veio todas as skins? É, já vieram todas as skins. Todas já estão no inventário dele, que ele tava aceitando ao mesmo tempo que eu. Vamos somar aqui quanto que deu. Calculadora. Ó, a partir dessa Alpe, Leonora. 41 euros, vírgula 19, mais 21,80, mais 6,32, mais 11,27, mais 3,22, mais 5,75. 90 euros. 90 euros, praticamente. 90 euros. E vamos ver quanto que dá 90 euros em reais. 578 reais. 578 reais. Profitaço. A gente colocou 300. 300 reais virou 578. Pelo menos o Prada se deu bem, né, galera? Eu me ferrei na válvula. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Se você quiser entrar no csgol.net, o link tá aí na descrição. Corre lá. Deposita utilizando o cupom SAULO. SAULO é melhor pra ganhar 35% de bolas. Eu vou enganar essa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.